Achei que seria divertido levar minha bola de hamster ao rio para fazer um vídeo, mas as coisas deram muito errado. Quando perdi o controle da bola, acabei sendo arrastado para o Lago Eury, enquanto meu cinegrafista estava do outro lado do rio. Eu estava pirando, porque as ondas eram muito fortes. Felizmente, tomei precauções de segurança e trouxe uma faca para abrir a bola.